Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser outro vídeo sobre corretores, concealers. Vamos falar dos corretores mais hidratantes, mais luminosos, acabamento mais luminoso, radiante e mais confortáveis acima de tudo. Temos coberturas mais ligeiras, coberturas mais médias, altas, mas acima de tudo queremos coisas mais confortáveis e mais cremosas à volta dos nossos olhos. Se vocês querem um corretor que seja mais confortável e mais hidratante e com aspecto mais luminoso, este é o vídeo para vocês e eu vou ajudar o meu top corretores nesta categoria. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, comecemos com o meu favorito nesta categoria e isto é uma batalha tensa. Porquê? Porque durante anos o meu favorito nesta categoria foi este, se vocês já ouviram falar deste muitas vezes aqui no canal, que é o Darmani Illumina Silk Concealer, que é capaz de sair dos concealers que eu tenho, corretores que eu tenho, com mais quantidade dentro. Esta pequena embalagem tem 12 mililitros, é muito mais do que o costume dos corretores, normalmente os corretores andam perto dos tipo 5 a 10 mililitros, embora eu estou a dizer isto, e o da Vive, que eu nunca me tinha percebido, tem 13 mililitros, ainda é o que tem mais, sinceramente. Mas, normalmente, andam ali entre os 5 e os 10, este aqui durante anos foi o meu favorito, não só pela sua textura, mas pela sua relação qualidade de preço. Foi destronado este ano que se passou, em 2023, por este, pelo Natasha Denona High Glam Concealer. Este é capaz de ser dos concealers o concealer mais hidratante que eu tenho na minha coleção, tipo, ponto. Ele promete ser uma textura fórmula, uma fórmula sérum, fórmula sérum muito cremosa e altamente hidratante, e eu concordo, é muito hidratante, muito cremoso, não diria tipo, leve como um sérum, porque um sérum normalmente é mais aguado, não é assim tão aguado, ele é cremoso, mas tem mesmo uma sensação à volta dos olhos muito, muito, muito confortável, eu já emprestei isto a várias pessoas, várias amigas, que concordaram comigo e disseram, meu Deus, isto é das coisas mais confortáveis e cremosas que eu já pus à volta dos meus olhos. Muito, muito bom, longa duração, tem uma cobertura, eu diria, média construível. Normalmente o padrão neste género de vídeos, neste género de corretores mais hidratantes é que a cobertura não é logo, a priori, boom, alta. É construível, mas eu diria que vai média alta. O acabamento é... ele diz que é matte luminoso, eu acho que o acabamento é acetinado, muito sinceramente. Ele tem um acabamento muito bonito debaixo dos olhos e dá uma iluminada debaixo dos olhos que só vem, na minha opinião, um acabamento mais acetinado e não tanto matte. Eu adoro, tem uma excelente duração, eu prometo 19 horas, não sei se é 19 horas, mas que é muito confortável e fica sempre muito bem debaixo dos olhos. É, este é o meu favorito do momento e tem 50 tons. Na taxa de 9 tem sempre muita atenção a ter quantidade de tons suficiente para toda a gente e ele já, agora para vocês saberem, tem 7 mililitros. Portanto, este está, embora o packaging seja o mais alto de todos os que eu tenho aqui, está dentro dos parâmetros normais de quantidade de concilas, que é entre os 5 e os 10 mililitros. O meu é o tom YP3 e, adoro, neste momento é o meu favorito. Logo a seguir, como perceberam, eu continuo a amar o Giorgio Armani Illumina Silk. Este lá está, tem uma quantidade enorme, tem mesmo tipo 12 mililitros, que é metade de uma base se vocês forem a ver e olhem, tipo, comparação com o da Natasha Denone. É tipo, muito mais, imaginem, muito menos em termos de altura, mas depois tem praticamente o dobro. Eu adoro este concilas, é muito, 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 muito cremoso, muito hidratante. Ele promete 24 horas de hidratação e utilização. É capaz, ele dura muito bem, eu sinto que ele não mexe o dia inteiro. Tem uma fórmula muito ligeira, tem uma fórmula também oil-free, portanto, se vocês tiverem pele mais vista ou oleosa, mas quiserem um acabamento luminoso debaixo dos olhos, também é muito bom para vocês. E ele tem uma coisa que eu adoro, e foi o que me fez apaixonar para este concilas, que é ele tem tipo um género de um pózinho de diamante, não é uns brilhantes, não é umas purpurinas, é tipo pó de diamante, aquela mica, aquele pó fino, 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 que é purpurinado, mas só reflete de luz, que não se vê, tipo, glitters. Tem um bocadinho disso na sua formulação, que faz com que debaixo dos olhos fique muito iluminado, muito radiante, muito bonito, muito acordado e não se vê propriamente, tipo, quando olham para vocês a olho, tipo, nu, não se vê os brilhos, não é tipo, ah, está cheio de brilhantes debaixo dos olhos, não. É tipo, é só, ele só reflete luz de uma maneira muito, muito bonita e continua a ser um dos meus favoritos. É mais pó caro, como vos disse, mas lá está, tem muita, muita quantidade e este aqui tem 23 tons. Depois temos o que eu considero, nesta categoria de hoje, o que tem mais cobertura. Ele continua a ser muito confortável, mas é capaz de ser o que tem mais cobertura. Olha, estou, olhem, digo já, estou entre este e este, são os que têm mais cobertura desta categoria. O Dior Forever Skin Correct. Ele, portanto, já tem um packaging um bocadinho diferente, agora o packaging é um bocadinho, tipo, é de vidro e já não diz aqui Forever Skin Correct, tipo, está só assim, em vez de estar assim ao alto. Ele é full coverage, mesmo, cobertura total. É logo daqueles que vocês têm, aquele aplicador grandalhão também, aquele padrão de cobertura alta e aplicador gigantesco, e tem. Vocês aplicam logo e cobre logo tudo, mas é muito, muito cremoso e eu acho, sinceramente, muito, muito, muito confortável. É daqueles que também se selam e não mexem, mas fica confortável, não ressecava todas as vezes e cobre logo tudo. Eu adoro este, ele tem 30 tons. E depois, ainda como vos estava a dizer, em cobertura total, porque há dois nesta categoria, este da Viv, também, eu gosto mais deste packaging, este é o meu packaging favorito, tipo, de todos, é o que eu mais gosto. Acho este packaging lindo, lindo. A Viv tem sempre packagings maravilhosos, muito luxuosos. Este é o que tem mais quantidade, tem 13 ml. Mesmo o da Armani tem 12 e o da Dior tem 11, portanto, este é o que tem mais quantidade. Não é muito, muito caro, está ali perto. Entre a Armani, Dior e este, este é o mais barato e é o que tem mais quantidade, portanto, é uma excelente opção. Ele tem uma cobertura, ele diz customizável, eu acho que ela é logo média alta. Tem aquele aplicador muito grande também. Não é cobertura logo total, total, o da Dior eu acho que ele é logo total, total, mas eu acho este mais espesso do que o da Dior e vocês conseguem ver-se a meter aqui muito perto. Ele é assim mais pós-pecinho, portanto, eu acho o da Dior mais fininho, embora cubra logo tudo. Tem mais cobertura do que este, o da Dior, mas é mais fino, então acabo por gostar um bocadinho mais da textura dele. Este é logo mais bom, espesso. E eu tenho tendência a aplicar pouco com este porque sinto que aplico logo demasiado, se é que me entendem. Ele diz que é hidratante, acabamento luminoso, tem acabamento luminoso e tem uma cobertura muito, média alta. 20 tons, acaba por ser em termos de qualidade de preço, acaba por ser o melhor de todos os que estão aqui. Depois temos a minha mais recente paixão. Este é o mais diferente de todos e eu tenho falado muito dele, falei nos favoritos do ano, é o da Make Up For Ever, vocês já sabem, se têm visto os vídeos sabem que eu amo isto. É tão diferente de tudo o que eu tenho na minha coleção e é tão diferente de todos estes favoritos. porque este é o mais natural e mais imperceptível na pele. Este concealer tem, e eu nunca percebi muito bem, eu nunca vos consegui explicar muito bem porque é que ele é tão único. E agora ao fazer a investigação e ver as promessas de todos estes, eu percebi que este aqui tem uma fórmula em gel, gel creme. E eu digo-vos sempre, este corretor é fino, mas tem cobertura sem fazer-nos perder tempo. Porque é uma cobertura que pode ser de ligeira à média, a média alta. Não digo cobertura total, porque acho que não, mas vocês conseguem só aplicar um bocadinho e ficar uma cobertura fininha, mas sem ser tipo nada, estão a ver? Porque às vezes aplicar concilas que não têm cobertura nenhuma, então é uma perda de tempo. E eu digo sempre, eu acho que isto é bué customizável, vocês conseguem ter uma cobertura muito ligeira, ligeira à média, média à alta, é top. Acho bué confortável, super imperceptível. Ele tem um acabamento de tipo blurring, faz aquele efeito blurring aqui debaixo dos olhos, mas sem ser matte, é tipo só, parece pele. É bué estranho, é bué difícil de explicar. Lá está, ele diz que é a fórmula gel creme que faz com que ele fique com um aspecto confortável e hidratante e aspecto de pele. Ele também promete fazer um efeito plumping nas linhas por baixo dos olhos. Eu acho que isto já é um bocado tipo esticar a corda, tipo não faz plumping, come on, isto não é um lip plump, ok? Tipo, ele é hidratante e fica muito confortável e fica tipo imperceptível e parece a nossa pele e cobre conforme nós queremos e a textura é ótima. É tipo, é capaz de ser tipo dos meus corretores... Aliás, eu acho que é o meu corretor mais natural, favorito de todo o sempre. Acho que para quem quer cobertura total não me vão gostar disto porque isto é mais pó fino, mais gel, mais imperceptível. Mas para quem quer algo leve para o dia-a-dia que não pese e que fique naturalíssimo, isto é top, top, top. Eu amo este concealer. Isto saiu há pouquíssimo tempo. Isto saiu em Julho ou em Agosto, que é o Make Up For Ever HD Concealer. E é feito na Coreia, claro. Tipo, os correntes têm tipo o melhor skin que quer e as melhores fórmulas de tudo sempre. Eu acho que o da Vivo também é feito na Coreia, sinceramente. Agora que falo nisto, isto é feito aonde? Eu acho que era na Coreia, se não me engano. Não, Made in Italy, ok, Italiana. Pronto, esta fórmula é uma cena. O meu é o Tom 3 é... Não, 1.6Y e tem 4.7 mil litros. Isto é o que tem menos quantidade. É assim, bem pequenininho, mas pá, é mesmo uma fórmula do outro mundo. Tenho aqui uma opção. Aliás, agora tenho algumas opções muito, muito, muito baratas, muito em conta. Porque só tenho tal a falar de coisas caras. E sem dúvida que eu tenho, nesta categoria, tenho muitos corretores baratos que entram aqui. Este, de todos os baratos que eu tenho, desta categoria, é o meu favorito. Que é o da NYX e é o Bare With Me Concealer Serum. Diz que tem um complexo Tremela Mushroom, que é um cogumelo qualquer, que ajuda a hidratar a pele e tem aquele aspecto sérum. Eu não acho que isto seja... Imaginem, porque este é tipo meio sérum e este é meio sérum, ou dizem eles, não é? Eu acho que eles são bem hidratantes. Tipo, posso aceitar o claim sérum. Este nem por isso, mas acho muito confortável. Acho que dos baratos é o mais cremoso e hidratante e confortável debaixo dos olhos. Tem um packaging com pump, assim. Fica todo sujo aqui à volta. Mas pronto, packaging com pump. É daqueles que vai subindo, 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 subindo. Portanto, não tem propriamente um aplicador. É tipo do useador. Mas tem uma excelente cobertura. Ele promete ter cobertura média. Eu acho que sim, cobertura média, mas por alta. E diz que tem um acabamento healthy glow. Eu acho que é acabamento pele normal. E acho muito confortável. Acho que quem quer algo barato, confortável, que não resseque debaixo dos olhos, mas que tenha uma boa cobertura, que não seja tipo ligeiro nem natural, acho ótimo. Tem já 17 tons, o que é ótimo porque normalmente as suas marcas mais baratas, nada contra, mas a realidade é que as marcas mais baratas normalmente não têm tantas opções de tons. E o Danix, por acaso, tem excelentes opções. E acho que dos baratos, neste momento, nesta categoria, é o meu favorito. Depois, ainda em baratos, temos este, que já existe há milénios. Este já foi o meu favorito durante anos, mas este se destornou. O Danix se destornou da Maybelline. Até porque o Danix tem mais cobertura. Não sei, eu gosto mais da cremosidade do Danix, embora também gosto muito deste. Este é o Instant Age Rewind da Maybelline. Ele tem uma cobertura, eu diria tipo construível. O Danix já é logo média, média alta. Este é construível. Não se esquece que ele fique natural. Ele diz que é total, eu acho que ele é tipo mais, tipo, construível. Tipo, dá para ficar natural, dá para ficar média, dá para ficar alta. Mas é construível, eu acho. Tem um packaging também. Tipo, o packaging é muito famoso por causa desta esponjinha. Que, eu devo dizer, embora seja pouquíssimo higiênico, porque isto deve ficar cheio de bactérias, a sensação aqui debaixo dos olhos é muito fixe. Claro que isto de pó kit é uma porcaria. Não dá para estar no kit, porque não é higiênico em momento nenhum. Mas tem uma coisa fixe também, tal como a da Nixec. Neste caso, vai descendo. Bom, vai tipo, este stopper vai apertando o produto e o produto vai subindo. E então não há desperdício. Eu gosto muito destes packaging que não têm desperdício. Porque a verdade é que todos os cascos que falámos até agora são de aplicador. Que, pode aplicar diretamente no rosto, é ótimo. Mas há sempre desperdício. Quando vocês acabam estes produtos. Porque fica bom o produto nas paredes, etc. E vocês vão conseguir usar tudo. Estes aqui são inteligentes, porque são os únicos que têm este método de ir puxando. Neste caso, este puxa para cima, este puxa para baixo. E não há qualquer tipo de desperdício. Este também é assim bem hidratante, bem confortável. Mas eu acho que ele é mais construível. Então diz que tem também 25 tons. E eu gosto muito deste. E ainda, em baratos, é o último barato que eu tenho que falar. Este aqui, eu diria que é a versão de alta cobertura barata que há. Estão a ver o tipo Tarte Shape Tape do outro vídeo. Vocês têm, imaginem, isto saiu inicialmente o Elf Normal Camel Concealer. Que é, supostamente, um dupe do da Tarte. Do da Tarte. E, entretanto, saiu este, que é o Elf Hydrating Camel Concealer. Que é o mesmo género, mas com acabamento mais acetinado e hidratante. Concordo a 100%. É top, top, top. Ele tem, lá está, longa duração. Um aplicador daqueles grandalhões. Cobertura alta. Mas é mais cremoso, mais hidratante. E tem, lá está, um acabamento mais acetinado. Mais glow. E eu gosto muito dele. Acho que é, devo dizer, acho que ele é muito parecido a este. Acho. Sinceramente. Mais pós-pesso, mas muito hidratante, muito cremoso. Portanto, se querem algo dentro deste género, esta é uma boa opção. E ele permite ter 25 tons. 25 tons. Tem no Beauty Bay. E acho que é só. Já, Beauty Bay. Mas é excelente este concealer. E tem também bastante quantidade. Este tem, sabe, por acaso não tem assim tanta quantidade. 6 ml. Portanto, já. Está dentro dos padrões normais. Mas não é dos que têm mais quantidade, de certeza. Ok, por fim, acabamos com o da Eisenberg. Que eu também adoro. Este tem uma textura muito, muito, muito ligeira. Tem um aplicador muito estranho. Eu até gosto dele. Mas acho que não deve ser a coisa mais prática para quem quer aplicar muito a quantidade. É tipo uma bolinha. Estão a ver? É tipo um aplicador esponja. Só que é uma bolinha. Ou seja, se vocês quiserem aplicar muito a quantidade, vocês têm que ir e tirar mil vezes esta bolinha que não fica com muito depósito de produto. Só gosto muito dele porque ele é... Tem uma boa cobertura. E eu acho que é mais, tipo, customizável. Tem uma boa duração. Ele promete 8 horas de duração. Cobertura construível. Mas tem, tipo, uma textura bem cremosinha e bem hidratante. Eu experimentei este produto aqui em vídeo. No vídeo da Eisenberg. Eu experimentei toda a maquilhagem que consegui da Eisenberg. E este foi o meu produto favorito. Este e um batom especificamente rosa lindíssimo. Adorei como isto utilizou o dia inteiro. Fiquei com a zona ocular bonita até o fim do dia. Eu fiz, na altura, um teste, tipo, de utilização o dia inteiro. Utilizei para aí umas 10 ou 11 horas. E cheguei ao fim do dia com esta zona confortável. Não seca. A cobertura ficou boa. Tem uma cobertura construível. Conseguem que fique mais poligeira. A média. Média alta. Não diria total nunca. Mas é muito construível. E acima de tudo é muito confortável. Este produto só tem um problema. Um problema. Que só tem 4 tons. 4 tons é mesmo muito pouco. O meu é o tom 2. É o meu tom de inverno. Mas eu gosto muito dele. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quer saber em baixo nos comentários os vossos favoritos. Neste caso, desta categoria. Hidratantes, luminosos, cremosos, cobertura construível. Pode ser total. Pode ser ligeira. O que vocês quiserem. Desde que a premissa seja hidratantes, confortáveis e mais proluminosos. Quero saber os vossos favoritos todos em baixo nos comentários. E se quiserem mais algum vídeo deste género para fazer categorias. Digam em baixo que eu também terei todo o gosto a fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vos tenha ajudado pelo menos a decidir qual é que será o vosso próximo concilio. É mais hidratante e mais cremoso e mais luminoso. E já sabem que como sempre eu vou deixar os links em baixo na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.